É por isso que eu pergunto a Lourival Santana, nosso analista de Internacional. Lourival, muito bom ter você com a gente mais uma vez aqui no Prime Time. Como é que você vê esses primeiros momentos da transição? Elisabeth II para Charles III. Há tempo para tudo nesse mundo, né, sobre o céu. É incrível essa citação do Eclesiastes, da Nicola Sturgeon. É um recado bastante claro de que esse é um momento de prestar os respeitos, as homenagens à rainha Elisabeth II, mas no ano que vem, em outubro, a Escócia realiza um novo plebiscito para ver se a sua população quer ou não continuar no Reino Unido. Então, é um plebiscito que se repete, porque em 2014 eles fizeram. O não ganhou por 55%, mas dois anos depois houve o Brexit. E a premissa era de que a Escócia continuaria na União Europeia. A Escócia, junto com o restante do Reino Unido, teve que sair da União Europeia. E os escoceses vão rever isso agora, no ano que vem. O parlamento britânico não aceita a legitimidade desse plebiscito, mas eles estão levando adiante essa ideia. E as pesquisas estão divididas 50% para o sim e 50% para o não. Então, esse é um dos grandes desafios desse reinado, manter a integridade territorial do Reino Unido, um dos grandes desafios do Charles III. E o outro desafio diz respeito à própria legitimidade, à manutenção do prestígio e da legitimidade da monarquia britânica. E ele trabalhou isso mais cedo em Londres, onde você está aí, Márcio Gomes, quando ele fez aquele discurso ao parlamento britânico, reuniu as duas casas, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E enquanto o presidente da Câmara dos Lordes falou da importância da monarquia constitucional, como você frisou, para a democracia britânica, o Charles fez o seu elogio ao parlamento, como daí que emana todo o poder, inclusive o poder da monarquia, afinal, estamos falando de uma democracia. Então, esse compromisso de ser uma monarquia constitucional, de manter a democracia e de que é o povo britânico que, em última análise, decide se a monarquia continua ou não. Um dia muito importante, cheio de simbolismo, em que se reúnem esses dois grandes desafios, a popularidade da monarquia de um lado e a integridade territorial de outro. Quem deve estar gostando desses desafios que o novo rei enfrenta é a primeira-ministra Liz Truss, né, Lourival? Me corrija se eu estiver errado, mas a pressão, os olhos estão todos no novo rei e ela parece que está conseguindo, ou pelo menos, escapar dessa pressão. Está mesmo? Porque a gente sabe que ela também tem muitas responsabilidades difíceis neste momento. É uma observação muito interessante, né? O país, onde você está, está parado, né, para prestar as homenagens e para olhar para o futuro do ponto de vista do Estado, que é representado pela monarquia. Enquanto que o governo dá os seus primeiros passos num momento de extrema crise econômica e política também, mas principalmente econômica, do Reino Unido. Eu digo política por causa da saída abrupta e bastante difícil do, então, primeiro-ministro Boris Johnson, né? A Liz Truss tem pela frente aí um pacote de ajuda aos britânicos no que diz respeito à conta de energia elétrica, que pode custar 150 bilhões de dólares, né? E isso vai ter que ser alimentado, vai ter que ser recompensado com empréstimos, com aumento do déficit público. Num momento em que acaba, saiu hoje o dado sobre o crescimento econômico do último trimestre, 0%, ou seja, não é recessão, como que se temia, mas é uma economia inteiramente paralisada, convivendo com uma inflação de 10%, que pode chegar a 13% até o final do ano, talvez 15%. Então, economia paralisada, inflação alta, a conta de energia chegando para o inverno que se aproxima, né? Vocês estão aí no início do outono, enfim, muitos desafios para a Liz Truss, Márcio. Muito obrigado, Lourival Santana, nosso analista de Internacional. A gente volta daqui a pouco aqui de Londres com todas as informações sobre a despedida da rainha Elizabeth II. a gente volta daqui a pouco aqui de Londres com todas as informações, a gente volta daqui a pouco aqui de Londres com todas as informações, a gente volta daqui a pouco aqui de Londres com todas as informações,